Esporte Amazônia, oferecimento Governo do Amazonas Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Esporte Amazônia. É claro, é sempre um grande prazer poder estar aqui para levar para você o melhor do esporte praticado na região amazônica e claro, feito pelas mãos do povo amazônica. Hoje o cenário é diferente, o local é diferente, muito longe inclusive do estado do Amazonas. Estamos aqui na cidade de Salgueiro, aqui no estádio Cornelio de Barros, mais conhecido como Salgueirão, onde hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, hora Manaus, vai acontecer o jogo entre Salgueiro de Pernambuco e Nacional do Amazonas. E você, é claro, vai conferir aqui na tela do AmazonSat todas as emoções dessa grande partida que é válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o jogo acontece pelas oitavas de final. E daqui a pouquinho também, no nosso bate-papo esportivo, você está conferindo aqui as imagens do belíssimo estádio, que tem a capacidade de pouco mais de 10 mil pessoas, 10 mil espectadores, sentados aqui daqui a pouco, duas feras. Dudu Monteiro de Paula e também Amarildo Silva, que nos acompanharam nessa longa viagem, 8 horas de avião, depois mais 8 horas de ônibus de Recife até a cidade de Salgueiro, onde com certeza hoje à noite você vai conferir essas emoções esportivas em mais uma grande transmissão do canal AmazonSat, que é o canal do esporte na Amazônia. E a partir de agora, o que a gente vai trazer para você, caro telespectador, caro internauta, que nos acompanha pelas redes sociais lá no facebook.com.br esporteamazônia, inclusive você já está intimado a entrar em contato conosco pela nossa rede social facebook.com.br esporteamazônia, e diga de onde você deverá estar acompanhando o jogo entre Salgueiro e também Nacional do Amazonas. E com certeza, seu recado vai ser dado, a sua mensagem, enfim, diga de onde você vai estar assistindo a partir das 19 horas, 7 horas da noite, Hora Manaus, as emoções de Salgueiro de Pernambuco e Nacional do Amazonas. Para começar o programa de hoje, e daqui a pouquinho tem bate-papo suportivo, vamos chamar a matéria sobre os jogos escolares brasileiros, até mesmo porque a equipe feminina do Recanto da Criança, do Juvenil e do Infantil estarão representando o estado do Amazonas nesses jogos escolares brasileiros. É claro, a equipe do Esporte Amazônia esteve por lá, que a gente mostra agora para você. Campeão invicto no Infantil e Juvenil da etapa final dos Jogos Escolares do Amazonas Géas, As equipes do Recanto da Criança treinam de segunda a segunda visando os Jogos Escolares Brasileiros Jebes, que serão realizados de 9 a 15 de setembro, nas modalidades coletivas. O time de futsal infantil vai para a etapa em Natal Rio Grande do Norte. Já as meninas do Juvenil jogarão em Belém do Pará. O técnico Reinald Thompson comandará as duas categorias. Ele destaca campanha e metas alcançadas em nível local, ressaltando os objetivos em nível nacional. Foi um trabalho muito árduo, as meninas trocaram sábado, domingo, feriado, saída com os pais, porque às vezes nós ficamos até a noite no sábado, elas abrem mão de tudo isso e nós tivemos resultado. Fomos campeões do Infantil e do Juvenil. O Infantil foi campeão com 68 gols, a Josi fez 33, levamos apenas dois gols. A nossa goleira negra levou dois gols no Infantil e a nossa goleira do Juvenil também levou só dois gols. No Juvenil nós tivemos a vitória artilheira com 15 gols e o time fez 45 gols. Artilheira no Géas com 33 gols. Pelo recanto, Josiane Santos afirma que não esperava ser artilheira. Agora, para o Jebes, ela espera poder ajudar a equipe e trazer o título inédito para o Amazonas. Eu não esperava tantos gols, esperava um bom coisa, mas não tantos gols assim. Espero ser artilheira também, né, e ser campeã, trazer o título para o Amazonas. É a primeira vez que você vai para uma competição nacional? É a primeira vez. O que passa pela sua cabeça? Não sei, né, ansiosa, esperar logo a hora de chegar lá e se Deus quiser, eu volto a campeã. Irla Gabriela atribui ao professor Thompson a contribuição pelos resultados positivos conquistados. Último ano, mas é o professor que ele faz a gente pensar que vamos ganhar, porque ele treina todo dia para a gente ficar com, como é que se diz, energia, motivação e fé. Só isso que ele faz para a gente ganhar. Motiva mais jogar em Natal ou jogar em Belém como vai ser o juvenil, as meninas? Em Natal, em Natal é mais, vamos dizer, bem melhor do que Belém para mim. Reinald Thompson ressalta que o título em nível estadual, na fase final do Géias, credencia a equipe nas duas categorias, a trazer o título tanto no infantil quanto no juvenil. E trazer para o Amazonas um título inédito. O Amazonas nunca foi campeão estudantil de futsal feminino. Nós queremos trazer nas duas categorias logo no mesmo ano. Estamos trabalhando muito pesado para isso, as meninas estão trabalhando sábado e domingo. Vamos trabalhar 7 de setembro, dia 5. E o recanto está apoiando de tudo que é forma. Quando as meninas vêm para cá, que tem que passar o dia todo, nós temos alimentação. O neto, esse projeto dele é muito bonito. Nós não trabalhamos só o esporte. Uma das atletas mais experientes do grupo que vai para o Jebes, no caso Juvenil, que fará seus jogos em Belém do Pará. Vitória Cabral revela que o time está unido para a competição, treinando de forma intensa, acreditando em trazer o título para o estado. A nossa equipe está bem fechada, bem unida. A gente está treinando bastante para sair de lá com bom resultado. Mesmo que seja difícil, mas eu estou confiante e a nossa equipe vai sair de lá campeã, sim. Isso ajuda a equipe de vocês a se conhecerem há mais tempo, participarem de competições em nível local. Isso ajuda? Com certeza tem aquele papo que eu sei onde ela quer a bola, entendeu? Eu acho que isso ajuda bastante. E a confiança, eu acho que a gente tem bastante confiança uma na outra. Isso faz a gente se apoiar ainda mais. Marcela Damasceno foi descoberta no município de Altazes. Se expressa bem quando diz que está tendo grandes oportunidades, acreditando em um título inédito. Estou vendo que eu estou tendo grandes oportunidades e que se Deus quiser dar tudo certo lá, voltaremos de lá campeãs brasileiras. Sabemos que lá não vamos encontrar adversários fáceis. Como aqui também não foi muito fácil. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Os Jogos Escolares Brasileiros Jebes Individuais iniciam no dia 5, encerrando, no dia 9 de setembro. Em seguida, no mesmo dia, começam os Jogos Coletivos, encerrando dia 15 do mesmo mês. Então agora vamos para o nosso bate-papo esportivo. Você que nos acompanha, olha, que nesse momento eu vou convidar duas feras que estão acostumadas a estar conosco nas transmissões esportivas. Olha só, eles estão aqui ao fundo, eles vão chegar. Já que é um bate-papo esportivo, eles vêm aí batendo bola. Dudu Monteiro de Paula e Marildo Silva, que hoje estarão conosco em mais uma transmissão esportiva, né? Nessa noite, a partir das 19 horas, 7 horas da noite. Olha aqui, duas feras. Um vai ficar do lado, o outro do outro, tá? Então é o seguinte... Tá certo. Dudu Monteiro de Paula... Porque minhas travas estão altas. O dedo está com a trava abaixo. Ah, é, né? Olha, gente, é desculpa mesmo, o pessoal aqui só entende mesmo aqui do diálogo. Enfim, gente, na realidade é uma brincadeira que você acompanha hoje aqui no Esporte Amazônia. Dudu Monteiro de Paula, seja bem-vindo ao Esporte Amazônia. Bom dia. Obrigado. Sempre voltar à nossa casa, né? A gente sempre tivemos uma participação muito efetiva. Com muita satisfação estou aqui para fazer o comentário do jogo. Mas, acima de tudo, já estamos testando tudo, né? Você viu que a bola rola fácil, legal. Muito parecido com o SESI, muito parecido mesmo, não tem muita diferença não. E não precisa nem usar com a trava alta, dá para jogar legal. Um piso mais ou menos duro, mas vale a pena ser um jogão. Tá certo. Dudu, olha, você, caro telespectador, só para deixar você bem firme aí nas nossas informações, o Dudu, inclusive, foi ele que começou o programa Esporte Amazônia há algum tempinho atrás, né, Dudu? Nem diz quanto tempo. Tá certo. E, é claro, estamos aqui com o Amarildo Silva, o nosso narrador de todos os esportes, na verdade. Ele sempre... Acabamos, no último final de semana, né, Amarildo? Acabamos tendo a oportunidade de estar fazendo uma transmissão de MMA, mas hoje é o futebol, não é verdade, Amarildo? Seja bem-vindo ao Esporte Amazônia. Olá, Ronaldo. Olá, pessoal. Depois do MMA, essa viagem até Recife, até Salgueiro, avião 8 horas, estrada 8 horas, e nós estamos aqui no estádio Cornélio de Barros. Muniz. Muniz, o Salgueirão. Um estádio que, inicialmente, com menos de 5 mil lugares, em 2012 foi adaptado a 10 mil e 45 lugares, por conta da Série B e da participação do Salgueiro, porque ele disputou a Série B e caiu na Série B, jogando na região metropolitana em Paulista. E aí a prefeitura local se sensibilizou e, consequentemente, ampliou. O estádio é muito simpático, tem banco de suplentes, todo ele em poltronas para as duas equipes. Um gramado que o telespectador pode perceber o contraste de cores, mas é apenas o contraste mesmo. Existe um desgaste nas áreas, o que é aquele local para os goleiros é comum. Mas é um estádio muito bom, aconchegante, que deve receber hoje um grande público, porque existe um sistema de venda de ingresso no dinheiro e na troca de notas, que no decorrer a gente vai comentar e dar mais detalhes a respeito. Beleza, Marido. Então, olha, o nosso bate-papo esportivo é falando sobre o jogo entre Salgueiro de Pernambuco e também Nacional do Amazonas. Não esqueça, hoje, a partir das 7 da noite, hora Manaus. Sim, Dudu? Fica à vontade. É uma coisa importante. Eu não quis derrubar, não. Foi ele que caiu sozinho, tá? Eu estou aqui para colaborar. Tá certo. Agora, Marildo, nas suas primeiras pesquisas sobre o jogo, sobre o time do Salgueiro, o que a gente pode levar para o telespectador que está nos acompanhando lá em Manaus também? O Salgueiro esteve pela parte da manhã aqui no estádio, no Salgueirão, fazendo um trabalho de posicionamento por setores. O Chamusca, que é o técnico da equipe, Marcelo Chamusca, conversou conosco, está otimista. A prioridade do Salgueiro é esse jogo, porque é o objetivo maior, assim como o Nacional. A Copa do Brasil, claro, foi consequência, mas o objetivo é sair dessa quarta divisão incômoda e entrar no Campeonato Brasileiro, que é a partida da Série C, onde você começa a ter mais visibilidade e, consequentemente, a sair de uma situação incômoda. Porque na Série C, você está entre os 20. Na Série D, não. Você tem que ser campeão estadual para poder estar credenciado a disputar a competição. A venda de ingressos, é bom a gente destacar logo isso? Marildo, sem lhe interromper, já lhe interrompendo, você vai voltar a falar sobre o lance da venda de ingressos daqui a pouquinho no segundo bloco do Esporte Amazônia. Vamos falar que o Dudu, o Nacional, com certeza, vem aí desse meio de semana de muito trabalho, vem de uma eliminação da própria Série D do Campeonato Brasileiro, mas vem para cá com o seu time titular. É, da Copa do Brasil. Nós tivemos uma... Não, não, não. Foi compreensível. Copa do Brasil. Eu acho que a situação é muito igual à do Salgueiro. Eu não tenho o menor... Inclusive, as campanhas são muito iguais. Tem campanhas muito iguais. Você tem aqui... Eu acho que o Salgueiro tem um saldo de gols um pouco maior do que o Nacional, mas na história mesmo são muito parecidos. O que eu acho mais importante daqui que você tem vai ser um jogo muito igual, muito de parelho. Você não tem aqui um time que tenha a preferência da vitória. A preferência da vitória aqui com o Salgueiro é porque ele está na casa dele. E é uma casa muito bonita, por sinal. Mas eu acho que o mais importante do jogo de hoje... Eu participei essa manhã de um debate numa rádio local e essa rádio talismã me disse uma coisa muito interessante. Se não for a performance dessas duas equipes, o Brasil não sabia que a gente existia. Então você vê a importância que o futebol tem dentro do seio da sociedade. Então o investimento feito nacional, em tese já está pago, porque nós estamos mostrando para o Brasil e para o mundo que existe futebol lá no Amazonas, como existe em Pernambuco, no interior de Pernambuco, em Salgueiro, uma cidade bem menor do que Manaus, mas que tem um calor humano fantástico, que a gente fica muito feliz em poder estar aqui. Então acho que nacional vai ter dificuldade, porque vai jogar com um time exatamente igual como o nacional joga. Perfeito. Daqui a pouco a gente vem para o nosso segundo tempo com o Amarildo Silva e Dudu Monteiro de Paula, que estarão hoje à noite. Na realidade, nós três estaremos hoje à noite para essa transmissão que você acompanha hoje a partir das sete da noite. Amarildo, tudo pronto? Tudo pronto. Dudu, tudo pronto? Ele vai dar o passo para fazer o gol? Está aí, essa moça, a gente vai para o segundo bloco aí com esse pessoal aí batendo essa bola. É só um instante, não saia daí, que a gente volta já já. Você está assistindo Esporte Amazônia. Oferecimento Governo do Amazonas.